Olá, família pedagógica! Hoje eu estou de frente com a Mariana. Mariana Dornelas é com muito orgulho servidora efetiva da Secretaria de Educação. Esse orgulho todo foi movido por muita dedicação. São horas, dias, meses e anos para agarrar o sonho de ser professora. Esse título já foi seu principal motivo de orgulho, mas essa conquista hoje divide espaço com a Mariana esposa, do Ricardo, e mãe do Bento, que nasceu um dia depois de ela tomar posse na Secretaria de Educação. E também agora do Benício, que completa a família da Mariana. Mariana, como é que você está hoje, empossada, casada, com dois filhos? Como é que está a sua vida hoje? Minha vida hoje, eu me sinto muito feliz, muito contente e agradecida. O meu sentimento hoje é de gratidão por ter conseguido alcançar esse objetivo. Você alcançou o objetivo de ser mãe, você sempre quis, alcançou o objetivo de casar e também de ser servidora da Secretaria de Educação. Você se sente realizada? Com certeza, me sinto realizada. Vamos voltar um pouquinho aí no passado. Quanto tempo você estudou? Como é que foi até você chegar a se tornar servidora Mariana? Então, em 2013, assim que eu me formei, em agosto de 2013, eu me formei, mas desde o início de 2013 eu já estava no cursinho estudando, porque naquele mesmo ano sairia o concurso de efetivo e o processo simplificado para temporário. E aí eu comecei a estudar e foram muitas horas de dedicação. De manhã eu saía cedo e ia para assistir a aula, e aí parava só mais ou menos perto da hora do almoço. Aí ia meu esposo, que na época era meu namorado, me buscava, eu almoçava na casa da mãe dele, que lava a boia da sogra. Isso em 2013 ainda? Em 2013. E aí depois ele me deixava novamente no cursinho, eu estudava na sala de estudo até mais ou menos umas 9 horas da noite. Aí eu saía de lá, ia para casa, e no outro dia tudo de novo, né? Não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, não tinha horas com a família. De manhã você fazia aula no curso normal e à tarde e à noite você tinha a sua rotina própria de estudo até 9 horas da noite. Isso em 2013. Teve um concurso, para quem não sabe, aqui no Distrito Federal teve o concurso da Secretaria de Educação bem emblemático, não foi isso? Foi. E qual foi o resultado? Depois de estudar muito para 2013. Não foi muito bom. Eu estudava junto com meu esposo, né? Que na época ele era meu namorado, né? A gente, ele já era 40 horas da secretaria e aí ele queria acumular, né? 20 horas. E aí ele estudava comigo nos... Intervalos? É, nos intervalos, né? Do trabalho, né? Entre um trabalho e outro ele conseguia estudar. Os finais de semana também a gente estudava juntos, mas durante a semana era eu sozinha, né? E aí depois de muito estudo a gente se reunia, fazia grupos de estudo. É, no dia da prova, foi terrível. Eu não... Não passou? Não passei. É... E aí eu fiquei muito frustrada, muito triste. E o meu esposo passou. Ah, então o seu esposo que estudava menos que você, ele conseguiu ser aprovado para as 20 horas. E eu não. E você que estudou mais tempo não conseguiu. Não consegui. E aí eu fiquei muito frustrada, muito triste. Foram dias de choro, de tristeza mesmo, porque eu sempre quis, né? Ser professora. Eu tinha esse sonho, né? Desde pequena. Minha mãe falava quando eu era pequenininha, né? Que gostava de brincar. Eu só gostava de brincar de escolinha. Então, desde pequena, sempre que me perguntavam o que você quer ser. Eu quero ser professora. Então, foi muito frustrante para mim, né? Quando eu vi que eu não tinha conseguido, né? Passar num concurso que eu almejei tanto, que eu busquei tanto, né? E me esforcei tanto para que isso acontecesse. Não aconteceu. Mas aí me veio aquela coisa, né? E agora? Eu vou ficar chorando e me colocar como vítima, né? Ou eu vou lutar, né? Por aquilo que eu sempre quis e que eu sempre sonhei, né? Então, eu resolvi lutar. Falei, então, agora eu vou continuar estudando e vou persistir até eu conseguir. E aí, o que você fez, então? Você recebeu o resultado negativo, chorou, como era de costume. E aí, no outro dia, você foi estudar, você se matriculou em outro curso, você resolveu dar um tempo. Qual foi a sua ação? Eu dei um tempo, né? Eu fiquei um tempo bem triste, assim. Fiquei muito chateada. Já estava estudando, não fazendo o cursinho, mas estudando sozinha, né? Em bibliotecas. E aí, até chegar ao próximo concurso. E o próximo concurso foi rápido ou anos depois? Foram anos depois. Anos depois. Tanto é que, assim, nesse concurso que eu passei agora, eu me senti muito mais preparada, né? Porque eu pude me dedicar... Foi dois mil e... dois mil e dezesseis? Foi, dois mil e dezesseis. De dois mil e treze, então, não passou em dois mil e treze, aí ficou dois mil e treze, quatorze, quinze, dois mil e dezesseis. Quatro anos na expectativa, se preparando aí pra um próximo certame. Nesses quatro anos, você continua estudando? Continuei estudando. Não com o mesmo empenho, né? Com as mesmas quantidades de horas, porque... Tinha que viver, né? Não, e eu passei no processo simplificado, né? Pra professor temporário. Aí foi aí que eu comecei como professora temporária, né? Eu passei no temporário... Foi nesse mesmo ano teve efetivo e temporário. E aí, assim que eu passei no temporário, alguns meses depois me chamaram, eu assumi, e aí eu estudava pro efetivo nas horas vagas, né? Depois saí da sala de aula. E nessa primeira preparação, de dois mil e treze, então você não passou, mas no de dois mil e dezesseis você passou. O que você fez diferente? Você olha e fala assim, acho que a Mariana, ela errou nisso, ou de repente ela tava mais focada, mais preparada, e o que aconteceu? Eu acho que o que me atrapalhou um pouco também foi o nervosismo, né? Aquela questão, assim, de ficar muito nervoso, de não... Eu estudei, mas chega na hora, sabe? Quando você tá tão nervoso, tão nervoso que talvez... Não sei, você não consegue se concentrar, sabe? E aí acho que isso me atrapalhou um pouco, o meu nervosismo acabou me atrapalhando. Em dois mil e treze, você tava namorando com o Ricardo, né? Que hoje é seu esposo. Em dois mil e dezesseis, você já tava noiva? Tava. Como é que foi conciliar o noivado, preparar casamento, e ainda o sonho de ser servidora? Foi muito difícil, assim, ele me pediu em namoro em julho de dois mil e dezesseis. Foi em julho de dois mil e dezesseis? Foi... A prova foi no final do ano, né? Foi dois mil e dezessete. Foi dois mil e dezessete, né? Então em julho de dois mil e dezesseis ele me pediu em namoro, não. Me pediu em casamento, né? E aí eu aceitei, né? E começamos a organizar, né? O casamento. E eu me casei em janeiro de dois mil e dezoito. E aí foi bem no ano mesmo daquela preparação, né? Que quem já casou sabe, né? Esses preparativos demandam muito tempo. E mesmo assim eu não tirei o meu foco, né? O meu foco naquele momento era passar no concurso. Eu falava todos os dias, né? Eu sou católica, então eu conversava mesmo com Deus, né? Que eu queria muito que esse meu sonho fosse realizado, né? Eu queria muito passar nesse concurso. E eu deixei meio que assim as coisas do casamento um pouco de lado, né? Pra conseguir focar nos meus estudos, né? Pra ver se eu conseguia ser aprovada. E como foi a sua rotina nessa segunda vez que você se preparou? Em 2013, você tinha aquela rotina de estar no curso de manhã, tarde, noite, estudar. E nessa segunda vez? Nessa segunda tentativa? Então, nessa segunda tentativa foi da mesma forma. Eu saí do temporário. Você abandonou o emprego que você tinha? Abandonei o temporário e falei agora o meu trabalho é estudar, né? Então eu me dividia entre o casamento e os estudos. Então de manhã eu também ia pra aula, né? Assistia a aula. E ficava o restante da tarde até a noite na biblioteca estudando. Da mesma forma. Estudando, fazendo muitas questões. O que me ajudou muito é que no primeiro concurso de 2013 eu não fazia muito, era resolver questões, né? E isso me ajudou muito nesse concurso de 2016 que eu consegui, né? E você se lembra de alguma coisa que você teve que abrir mão nesse momento de preparação? Porque você estava planejando o casamento, teve que abrir mão do emprego. Mas tem alguma coisa que você lembra e fala assim, ó, esse eu abri mão, mas acho que valeu a pena. Assim, que mais me deixou, assim, chateada foi abrir mão do temporário, né? Abrir mão de estar na sala de aula, né? Algo que você já tinha, né? Que era algo que eu... É onde eu me sinto realmente realizada, entendeu? Então foi bem triste pra mim, né? Ter de sair, abrir mão do temporário pra poder conseguir estudar. Mariana, e na primeira vez que você fez, então, a prova, você não foi aprovada. Em 2016, foi a segunda tentativa, que a prova foi em 2017, aí você conseguiu ser aprovada. Tem gente que não consegue na segunda, na terceira, na quarta, e as pessoas acabam desistindo. Em algum momento você pensou em desistir? Pensei. Em 2013, quando eu vi que eu não havia passado, né? Eu realmente pensei em desistir. Mas o que me moveu a não desistir, né? O que me fez não desistir foi realmente esse sonho, né? Que eu queria muito alcançar, né? Muitas vezes, muitas pessoas chegavam e falavam nossa, mas você já tá estudando há esse tanto de tempo, né? Porque sempre tem, né? Essas pessoas que chegam e que jogam aquele balde de água fria na gente, né? Nossa, mas já tem tanto tempo. Ah, fulano da minha família estudou um ano e passou um monte. Ah, mas fulano estudou dois anos e passou. Você tá até agora, até hoje. Então, eu ouvi muito esse tipo de comentário, ouvi de muitas pessoas esse tipo de comentário, mas eu não me deixei levar, né? Eu tava focada nesse meu sonho, né? Que era conseguir alcançar isso. Mariana, você já foi temporária na Secretaria de Educação e agora efetiva. Isso é bastante comum. A maioria dos professores, quando chegam a ser efetivos na Secretaria, tem um histórico como professor temporário. E acaba tendo essas comparações. Você consegue perceber se existe alguma diferença ou o que muda depois que você passa a ser efetiva nessa condição de já ter sido temporária? Ah, com certeza. Uma grande diferença que eu vejo é a questão da estabilidade, né? Porque, enquanto temporário, fica aquele medo, né? De ser devolvido, de chegar a um efetivo, né? Porque a vaga a gente sabe que é do professor efetivo, né? Então, a gente fica com aquele medo, aquele receio, né? Eu me lembro quando eu estava grávida do Bento, né? Do meu primeiro filho. Eu ainda era na condição de contrato temporário. E aí, eu tive aquela estabilidade provisória, né? E eu cheguei a ter descolamento de placenta. Tive algumas dificuldades na gestação. E eu tive que entrar para o INSS, né? Então, assim, são algumas dificuldades que já na minha gestação do Benício já foi totalmente diferente, né? Porque você já era efetiva, né? Porque eu já era efetiva. Então, tem, com certeza, a questão da segurança, né? De você já ter essa estabilidade. O medo de você, de... Aquele medo que a gente fica, né? De chegar a um professor efetivo, né? E aí, você fica sem emprego, né? E você colocou para a gente aí que você estudou e foi professora temporária também, né? É possível conciliar essas duas coisas? Em algum momento, você abandonou. Mas não é a realidade de muitas pessoas, né? Você acha que é possível conciliar? Chegar lá? É possível, sim. Com certeza. Eu resolvi abandonar porque eu também tinha a questão do casamento, né? Que eu tinha que conseguir organizar. Então, a demanda estava muito grande, né? Então, por isso que eu resolvi abrir mão do temporário. Mas, com certeza, durante esses anos, eu fui temporária e, mesmo assim, eu continuei estudando. Nos meus momentos que eu estava fora da sala de aula, né? Ou fora da coordenação pedagógica, eu continuava estudando. Mariana, e valeu a pena todo esse esforço? Com certeza. Com certeza. Agora, vamos falar da parte boa, né? Já que valeu a pena. Eu sei que tem uma história, assim, que você tomou posse um dia. Tomou posse. Qual foi a data que você tomou posse? Dia 25 de setembro de 2018. E aí, você trabalhou um dia e no outro, você já entrou de licença gestante? Já entrou de licença. Como é que foi isso? Já pode chegar na secretaria, sim? Eu estava com descolamento de placenta, né? E aí, veio aquele medo, né? Novamente, porque no início da gestação, eu já tinha tido esse descolamento de placenta e, no final, voltou novamente. E aí, o meu médico falou pra mim, olha, você vai ter que se afastar. Só que eu falei, eu vou depois que eu tomar posse. Depois que eu tomar posse, aí sim, aí eu entro de licença, né? E aí, foi assim, eu tomei posse no dia 25 de setembro e, dia 26, eu já estava... Afastada. Afastada. Você deu a data na licença gestante pra depois já ganhar o bebê, né? Depois já ganhar o bebê. É, então, olha, a gente entrou na secretaria já de licença ali, galera. Mariana, normalmente, quando a gente está estudando, a gente imagina assim, ah, quando eu passar, a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Eu imagino que você não pensou, ah, eu vou passar, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar de licença. Mas qual era o sonho que você tinha quando você tomasse posse? O que você sonhou? Ser mãe. Ser mãe? Ah, mas aí conseguiu, olha aí, né? Consegui. Quase na mesma data, inclusive. Quase na mesma data. Os sonhos, eles se realizam, né? Duplamente. Duplamente. Mariana, e você foi uma pessoa persistente. Acredito que é ainda uma pessoa persistente, né? Pessoa que estuda, estuda e não desiste até chegar lá. É característica de persistência. Mas de onde vem isso? Alguém te influenciou? São seus pais? Como é que você almejou isso até conseguir conquistar? Então, eu sempre, os meus pais, eu venho de uma família, né? Assim, relativamente humilde, né? Os meus pais, a única coisa que eles puderam dar pra nós foi o estudo, né? Então, assim que os meus dois irmãos passaram no concurso, que sempre foram pessoas que eu me espelhei, né? Neles. Assim que eu vi que eles haviam conseguido, né? Alcançar esse objetivo, eu falei, então agora chegou a minha vez, né? Eu vou também buscar, né? Alcançar esse meu objetivo. Então, assim, eu sempre me espelhei muito nos meus pais, nos meus irmãos, né? Eles sempre me incentivaram muito. Isso vem desde criança? O que a Mariana, criança, imaginava que a Mariana adulta seria? Era mesmo ser professora? Ser professora. Era ser mãe de dois filhos? Era ser professora. Então, isso vem desde criança? Desde criança. Desde que eu brincava, né? Com as minhas amigas, a minha mãe sempre falava que eu gostava de brincar de escolinha, né? Que era sempre a brincadeira que eu mais gostava de brincar. Então, eu sempre quis ser professora. Então, isso vem de você. Hoje a gente tem muito isso, né? Dos filhos criticarem os pais porque idealizam alguma coisa pros filhos. Mas isso não. Ser professora, ser servidora, ser mãe sempre veio de você. Ou seja, Mariana, então, se sente plenamente realizada. Mariana, e agora dos seus dois filhos? Como é que é cuidar de dois filhos? Ser servidora da Secretaria de Educação? Ter um casamento? Consegue dar conta de tudo? Tem hora que é difícil. Tem hora que é bem difícil. Minha rotina é bastante corrida, né? Sem contar as noites mal dormidas, né? Depois que a gente é mãe, a gente já não consegue mais dormir direito. Aquelas oito horas de sono, sagradas. Não tem mais isso. Mas eu me sinto muito feliz, muito realizada. Mas é bem corrido. E uma coisa, você sempre idealizou ser mãe e ser professora. A profissão professora parece com a de ser mãe? Tem alguma similaridade aí? Então, eu sempre gostei muito de criança. Essa é a verdade, eu sempre gostei muito de criança. Tanto é que as turmas que eu gosto de pegar são as dos mais pequenos, né? Dos pequenininhos. Eu gosto muito da educação infantil. Sou apaixonada pela educação infantil. Eu gosto muito de criança. Mariana, normalmente a gente sonhar, eu quero ser servidor público, eu quero casar, eu quero ter filho. Tudo isso você já foi dando check na sua listinha, já alcançou. Tem alguma coisa ainda que a Mariana quer realizar? Algum sonho? Com certeza. Eu acho que a nossa vida é movida por sonhos, né? Acho que quando a gente deixa de sonhar, a gente fica estagnado na vida. Então, eu sempre busco novos sonhos, novas metas, novas conquistas, novos desafios. Então, hoje, o que eu profissionalmente falando, eu quero ainda fazer meu mestrado, eu quero me aperfeiçoar na minha área. E, pessoalmente falando, eu ainda quero ter mais filhos. Meu esposo não vai gostar muito dessa resposta, mas eu quero. Mariana, e ao longo dessa jornada, não só profissional, mas pessoal, tem alguém que te inspirou? Alguém que ainda te inspira? Ah, tem sim. Meus pais, né? Meus pais foram minha fonte de inspiração. Meus irmãos, né? Ver que eles também conseguiram alcançar. E meu esposo, né? Que me deu muita força pra eu conseguir alcançar esse meu objetivo. E hoje, meus filhos, né? Eu vivo por eles hoje. E você acredita que você é motivo hoje, por tudo que você conquistou, por tudo que você é? Você acredita que você é motivo de orgulho pra alguém? As pessoas, elas podem se inspirar em você? Ou quem já te conhece, se orgulhar de quem você é? Ah, eu acho que sim, né? Você acha que sim? Quem você acha que se orgulharia de você? Você fala assim, ó, eu sou orgulho pros meus filhos? Eu sou orgulho pros meus pais? Ah, eu acho que eu sou orgulho pros meus pais, né? Pro meu esposo, talvez. Pros meus filhos, quando eles crescerem, entenderem, né? Os pais e o esposo. Então a gente tem uma coisinha pra te mostrar, pra saber se você é orgulho deles mesmo. Vamos mostrar, por favor? Amor, eu vim aqui só desejar sucesso pra você. Eu que acompanhei de perto a sua luta, não foi fácil. E acompanhei a sua vitória também, né? Que Deus te ilumine, que Deus te proteja. Você é uma pessoa que nasceu pra essa profissão, né? Já fiquei sabendo que desde criança você já brincava de ser professora. Então, tá no sangue, né? E que Deus te ilumine nessa sua carreira. Que seja uma carreira de muitos frutos, né? De muitas conquistas, muitas realizações. Se Deus quiser. Te amo. Eu, Bento e Benício temos muito orgulho de você, mamãe. Mariana, eu sei a dificuldade que você esteve, minha filha, pra estudar. Quanto, quanto, a vez até passava o dia todo na faculdade, pesquisando. Eu sei que tudo, tudo, tudo foi difícil pra você. Mas você merece um nome que está. Porque você dá, você ama aquilo que faz. Não está só pra aparecer, mas você ama o que faz. Por isso, eu tenho muito orgulho de ti. Filha, eu sei o quanto foi difícil você passar nesse concurso. O quanto você lutou, mas você não desistiu. O quanto que é importante as pessoas lutarem e não desistirem. Estudar é o primeiro passo pra que as pessoas possam fazer aquilo que amam. E você, uma professora que ama ou que faz. Você nunca desistiu. Lutou e conseguiu. Sim, nós temos muita orgulho de você. Mariana, eu chego até emocionada. Ai, com certeza, né? Aí você acertou. Falei assim, ó, quem são as pessoas que te orgulham? Meus pais, né? Em nome dos seus filhos. E isso mostra o quanto você é coerente, alcançou os seus objetivos. E são as pessoas que te orgulham. Hoje, eu acho que mais pessoas vão se inspirar em você. Vamos ver que é possível chegar lá, viu? Então, parabéns mesmo pela brilhante história. Tá bom? Quer deixar algum recado pra eles aí? Ah, eu quero dizer que eu também tenho muito orgulho, né? Dos meus pais. Eles sempre... O meu pai, ele... Mesmo com toda a dificuldade, né? Ele sempre... Sempre falou pra gente, né? Que o estudo era... Era uma forma da gente conseguir alcançar, né? O nosso sonho. Então, eu... Eu me sinto muito orgulhosa de tê-los em minha vida. E é isso mesmo, né? Por meio do estudo, você tornou essa pessoa digna, essa pessoa compromissada, essa pessoa dedicada, que é um exemplo, é mãe, é esposa, então... Eu acho que... Eu sempre falo, né? Que eu sou super a favor do concurso público, porque eu acho que a forma mais justa do filho do pobre conseguir a ascensão social, né? Porque ali é você e você. É o seu estudo, né? É o seu esforço que conta. Ali não conta o berço, não conta o dinheiro, não é nada disso. Ali é você e o seu estudo. É o seu esforço, né? Que vai fazer você conseguir alcançar. É isso aí. Hoje você está colhendo todo esse esforço aí numa família, com seus pais, com seu esposo. Mariana, para a gente caminhar para o final agora, eu queria fazer uma brincadeira com você. Eu vou falar duas palavras, você tem que escolher uma, tá bom? Para a gente conhecer mais um pouquinho. Mariana, amor ou dinheiro? Amor. Efetiva ou temporária? Efetiva. Namoro ou casamento? Casamento. Receber presente ou dar presente? Ixi. Ah, agora te peguei. Eu amo receber presente, mas eu também amo dar presente. Tem que escolher um. Tá, dar presente. Eu me sinto feliz. Vigodse ou Piaget? Vigodse. Mãe ou professora? Ai. Ai, você me pegou. Mãe. Mãe, mãe, mãe. Mãe fala mais alto, né? Os bebês agradam. O estiço materno. Mariana, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem pensando na seguinte ideia. Se você fosse examinadora de prova por um dia, você vai elaborar um edital, que característica o servidor tem que ter? E eu não estou nem falando de conteúdo, não. O servidor tem que ser ético, tem que ter amor. O que a pessoa que vai servir ao público tem que ter? E que isso não está explícito nos editais. Eu acho que a primeira coisa é amar o que faz. Porque quando você... É uma frase meio piegas, né? Mas eu acho que quando você trabalha com amor, quando você faz aquilo que você gosta, você não vê aquilo como um trabalho, como, ah, hoje eu tenho que trabalhar. Não, você vai feliz, você vai contente. Então, é assim que eu me sinto quando eu entro em sala de aula. Eu me sinto feliz. É, e que essa felicidade se replique aí durante muitos e muitos anos, você consiga transformar a vida de muitas pessoas, que esse é o papel do professor, não é só o conteúdo, né? Com certeza. É se transformar. Então, quero agradecer muito a sua presença aqui. Ah, eu que agradeço. Essa história expiria mais e mais pessoas. Me emocionei. Não, você merece muito mais. Parabéns aí e muita sorte, muitas felicidades aí pela sua caminhada, viu? Obrigada. Obrigada aí. Gente, até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.